E nós já mostramos aqui no Banho de Cidade a beleza dos IPs roxos assim que a floração começou. Mas diante de tanta beleza não resistimos porque eles continuam embelezando nossa cidade. Quem passa por Brasília já percebeu que a paisagem da cidade ganhou um tom mais colorido. Não foi ninguém que pintou a cidade ou algo do tipo? Na verdade, a natureza se encarregou dessa missão. Os IPs roxos estão por todos os lados. Eles se destacam no meio do verde e dão um brilho especial em meio à seca que o DF enfrenta. O roxo é tão intenso que até se confunde com o rosa. A cor abre com grande estilo o período dos IPs na capital do país. O que não vai faltar é opção para o brasileiro se admirar tudo isso. São 70 mil árvores do tipo em todo o DF. A expectativa é que esse show cor de roxo siga até agosto, quando uma nova cor de pês continua deixando o cenário da capital do país colorido. E nós queremos, é claro, a sua participação aqui no Banho de Cidade. Tirou uma foto do IP bonito? Pode mandar para a gente aqui no WhatsApp do Banho de Cidade. Então anote aí nosso número que é o 999769204. Também estamos ao vivo no YouTube todos os dias. Nosso endereço é youtube.com.br. Banho de Brasília, se quiser rever qualquer reportagem é só acessar o nosso canal.